Opa, então vamos lá, Bruno aqui com você e a gente vai entrar num novo módulo aqui dentro do nosso treinamento. Presta muita atenção no que a gente vai falar nessas próximas aulas na sequência, porque a gente vai falar sobre contingência e a forma que você tem que se comportar pra você ir muito longe nesse mercado. Se você não ficar ligado agora, vai acontecer aquele tipo de coisa que a gente já conversou, quando você tá vendendo, 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 de repente acontece uma coisa que você trava e se você não tiver contingência, você demora muito a voltar pro jogo. Então preste atenção, fica ligado nas próximas aulas que esse módulo é muito importante, beleza? A gente se vê nas aulas, grande abraço!